O pessoal vibrando e a gente se sentindo feliz de estar ali, pra todo mundo ver quem é a gente. Sam, pra mim, é uma arte que fascina, é uma coisa que me emociona muito, é uma coisa que eu gosto de fazer. Amor, dedicação, cultura. Em busca de uma nota 10, paixão, dedicação, suor são fundamentais, mas não são suficientes. O desfile no Sambão do Povo é um campeonato com 270 pontos em jogo. E pra garantir a nota máxima, é preciso unir amor e técnica. E isso fica bem claro em um dos quesitos, o mais simbólico dos quesitos. Muito prazer, eu sou a escola. É mais ou menos isso que esse bailado quer dizer. Por mais que os olhos se voltem pro sorriso da porta-bandeira, pro cortejo do mestre sala e pra sincronia do casal, o pavilhão é a joia desse momento. Pavilhão é a junção do brasão, símbolos, cores de uma escola, estampados no tecido. E no meio da quadra, no meio da comunidade, essa bandeira tão simbólica é soberana, encanta, é um orgulho. Ela merece respeito, não encoste os lábios ao beijar, não toque. Apenas reverencie. Toda essa importância vai parar nas mãos de um casal, responsável por levar o pavilhão pra avenida. E também carregar a responsabilidade de conquistar uma nota 10. Você carrega o símbolo maior da escola. Vocês são duas pessoas que valem a mesma nota que várias alegorias, várias pessoas componente de uma bateria pesa, mas nós trabalhamos bastante isso. Subindo a ladeira da piedade, no centro da capital, já pronta pro ensaio, a porta-bandeira sente como o seu papel na gremiação é importante pra autoestima do bairro. Carregar o pavilhão é uma responsabilidade muito grande, por isso pesa muito. Ela tá indo pro décimo desfile, sempre com apresentações marcadas por esse sorriso. Felicidade de uma porta-bandeira, mas também da professora do bairro, que pode bailar ao som dos seus próprios alunos. E isso acho que me encanta mais ainda, assim, os meus alunos são os meus ritmistas aqui da escola. Então eu fico muito boba vendo eles tocando. O samba do Espírito Santo nasce assim, com meninos e meninas nos bairros, e cresce, até ficar assim, igual o Tatu. Ele nasceu nas rodas de Jucutuquara, e caminhou por várias escolas. Hoje, além de mestre sala, ele cria fantasias pra destaques, rainhas e, principalmente, pra ele. É um prazer muito, assim, uma coisa muito gostosa e boa, ao mesmo tempo, eu não sei explicar. Porque é muito mais gostoso quando você mesmo faz uma coisa pra você usar. Na avenida, na avenida pra mim, é um amor grande que passa a minha vida toda ali, o filme todo. Só Deus, eu e as pessoas que me acompanharam, sabe, o sacrifício, a dificuldade que eu passei pra chegar onde que eu estou. Percebeu? O pavilhão carrega a escola, a história do primeiro casal. Leva sonhos, esperanças da comunidade. Mas, o Carnaval Capixaba mistura amor e técnica. Amor pelo que você faz e a técnica, ela é fundamental. Sem técnica, muitas vezes, você não consegue. Mas só a técnica também se torna algo frio, né? Então, se não tiver aquele amor, se não tiver aquele que é mais, não tem graça também. Alguns itens que fazem perder pontos são o pavilhão não pode rolar, o mestre de sala não pode tocar o joelho no chão, o mestre de sala e porta-bandeira não podem cair, não podem ficar de costas um pro outro, a não ser que estejam no giro. Na frente dos jurados, eles têm que executar uma coreografia de aproximadamente dois minutos e vinte, contando com a entrada, o meio da coreografia, que é onde eles apresentam o pavilhão, e a saída da bandeira do casal para continuar da segmento ao desfile. A mistura de dança contemporânea e balé. Uma precisão que o Juliander leva para a avenida. Ele é bailarino, mas também atende pelo nome de mestre sala. Uma combinação perfeita com a Géssia, também balarina. Começa agora a história do clássico internacional no mais apaixonante bailado popular capixaba. Eu me formei em biologia na UFIS, estava fazendo mestrado em genética animal, e aí, numa situação, me chamaram para fazer dança de salão, assim, ser instrutor, ser colaborador de dança de salão, numa escola. E aí, eu era uma pessoa muito tímida, assim, não gostava de olhar muito para as pessoas, não saía muito, mas eu falei, ah, eu acho que eu vou. O casal é uma parte importante, mas ele está dentro de um enorme conjunto. Dentro de um desfile, todos os integrantes estão sendo avaliados. Chegamos, então, a outros dois quesitos, harmonia e evolução. Dois quesitos bem técnicos, mas que carregam a história do nosso povo. Isso, se ajeita, Dona Irani. A história que eu vou contar é a sua. Na verdade, a história de um sorriso apaixonado pelo samba e que representa toda uma comunidade. Nessa época do ano, o bairro Caratuíra, em Vitória, tem uma trilha sonora especial. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Quando o bairro recebeu uma escola de samba, era diferente por aqui. Algumas ruas nem tinham asfalto. E com o passar dos anos, com a evolução e até com a autoestima e união que o carnaval trouxe, hoje, tudo é diferente. Tudo foi tomado pelo samba. E agora, o bairro é mais feliz. E nessa levada, Dona Irani transforma as ladeiras do bairro em passarela. Afinal, para quem tem 40 carnavais no currículo, qualquer lugar vira o sambão do povo. O pessoal vibrando, batendo palma, eu fico, nossa senhora, eu não sei nem o que, parece que eu estou no zar, voando. As baianas são as damas da escola. Carregam o respeito, a história e a dedicação no rodar das saias. Dona Irani já levou esse sorriso para seis escolas no mesmo dia. Seis desfiles inteiros na garra, simpatia, cantando sambas e colaborando para a harmonia. A gente, quem gosta da escola, não sente nem cansaço. eu não sinto cansaço. Nada. Não sinto nada. A ala das baianas não é um quesito, não conta ponto. Mas, ao mesmo tempo, o que pode tirar ponto? O número de baianas no regulamento disso. São 40 baianas. é regra. Todos os integrantes precisam cantar o samba durante o desfile, interagir, dançar, tegar, vigor. Diretores de harmonia dão dicas e orientam os fulhões durante o desfile. A ideia é jogar para cima. Isso vale ponto, é técnico, mas vem do coração, é amor. Estou emocionada, eu estou chorando. Desde o primeiro momento lá em cima, estou chorando muito. A harmonia de uma escola é o canto do fulhão que tem que estar em harmonia com a bateria e o canto do intérprete. A empolgação do fulhão é fundamental, ou seja, ele tem que saber cantar o samba, porque isso vai tirar ponto se o jurado perceber que tem alas que cantam, tem alas que não cantam. Então, aprender o samba é fundamental e tem empolgação entrar na história do enredo. Essa emoção dos integrantes é fundamental para que a escola evolua bem na avenida. E essa evolução conta com a ajuda de uma outra ala especial, a ala dos passistas. A técnica para ajudar a escola veio com o tempo, mas o amor da Jazzly pelo samba nasceu com ela. Essa paixão tem endereço, bairro Itacoari, em Cariacica, um lugar bem tranquilo, mas que com os anos virou o reduto do samba dessa cidade. Desfilar numa escola de samba agora é rotina por aqui. Eu sou muito fominha de escola de samba, então eu praticamente estou em todas. Quando a gente ouve a bateria, a bateria começa a tocar, porque acabou. Esquece tudo, a gente está lá. A gente quer sambar ali, quer sambar no banheiro, quer sambar em qualquer lugar, mas a gente quer sambar. A evolução é como a escola evolui na avenida, ou seja, se uma ala vai muito depressa por causa do tempo, isso pode tirar ponto. Então tem que ter uma harmonia entre as alas, que elas não podem ficar muito juntas, não podem grudar ou juntar uma na outra. Muitas vezes, a ala de passistas vem atrás da bateria para no recuo eles avançarem, porque eles têm um tipo de movimentação que permite mais isso. Portanto, passistas e alas coreografadas são fundamentais para a evolução. Tem os harmonia que faz sinais, dá uma paradinha, vem, para, aí vem devagarzinho, essas coisas todas. Então a gente segue eles e as que estão atrás da gente seguem nós que estamos na frente. Dedicação no salto, dedicação na saia, exemplos para toda a escola. Jessly com 20 e poucos, Donirani com 60 e tantos anos, duas capixabas do samba, representantes de duas alas diferentes, mas que trazem a evolução e a harmonia para a frente dos jurados. Décadas de samba, mas como elas dizem, toda vez é a primeira vez. Vai passar, esse meu mal estar, esse mal na garganta, deixe estar. E para conduzir todos esses personagens pela avenida, é preciso de uma trilha sonora. A trilha. Chegamos agora no quesito mais envolvente, aquele que bate o coração, que arrepia, porque toda escola quer ter uma bateria nota 10. Esses são os personagens principais desse quesito. Tanto que eu vou me calar e deixar que eles se apresentem. Um quesito que dá o ritmo para todos os outros. Além da paixão, é a bateria que move o sambão do povo. A cadência daqui é diferente, tem personalidade, identidade. Não é o samba do Rio de Janeiro, não é a mesma batida que São Paulo. É a nossa. É o samba do Espírito Santo. Bateria sim. A bateria, a gente costuma falar que a bateria é o coração da escola. Porque é onde vem pulsando. O coração é a mesma coisa da gente. Se o seu coração não vai bem, o seu corpo não reage bem. O Wesley tem o samba no coração e a orquestra na cabeça. É assim que é conhecida a bateria onde ele é um dos diretores. E é perdido no meio dos ritmistas que ele se encontra. Nasceu no samba, cresceu, se multiplicou com os filhos e no samba quer morrer. Quando a bateria vem bem, que vem empolgando, que vem levantando a arquibancada, você sente. Quem está ali dentro, sede. Quem é da escola mesmo sabe quando a bateria está bem e quando não está. Quando tem uma bateria, tudo vai bem. Em qualquer quadra, na rua, no ensaio. Quando tem a batida, tem emoção. E uma coisa é certa, por onde ela passa, ficam os sorrisos. Para carregar toda a escola na sincronia, as baterias são divididas por setores. E os diretores e mestres se comunicam por gestos. É mágico. Com gestos que a bateria vai virando um conjunto. Um dos pontos que serão avaliados pelos jurados. Então, os jurados, eles prestam atenção em várias coisas na bateria. O conjunto, a harmonia, o ritmo, se está tocando no tempo certo. O jurado tira ponto quando a bateria, quando não tem uma harmonia, quando a bateria sai do tempo, quando erra e quando ela embola, né? Então, se a bateria vem tocando errado, tocando fora do tempo, ela compromete não só o desfile, mas a emoção de todo mundo que está assistindo. Em busca de uma nota 10, mestre Jorginho transformou a bateria em uma família para todo mundo andar junto, para ninguém sair do compasso. Mais um horário que você tem para essa menina vir para cá e curtir uma coisa chamada cultura de samba, que é muito importante sim. E até nós fazemos questão, essa filosofia nossa também, de trazer a família para a bateria, né? Que é importante. Hoje nós temos três gerações na bateria. Há 40 anos, ele é mestre de bateria. 40 anos, comandando mais de 150 ritmistas. Ele é carioca, mas se apaixonou pelo Espírito Santo e mais ainda, pelo samba do Espírito Santo. O carioca virou capixaba e hoje é no bairro Consolação que ele faz a cuica chorar. E olha aí chegando, ele não está sozinho no samba, não mesmo. Ele me conheceu no samba, né? Ele por um acaso quis ir assim num ensaio, aí viu a morena, que na época era bonita, uma dessa parte. O coração fica mil. Aí eu fico sozinha, geralmente eu fico sozinha na apuração em casa. Aí eu solto aquele grito, feito coisas que eu estou assim no meio de milhares de pessoas. mas quando tudo dá certo, quando o amor e a técnica se misturam, quando a paixão na ponta da baqueta encontra a batida perfeita, o povo percebe, o samba cresce e a nota 10 chega. E aquela palavra tradicional, valeu, né? Valeu a pena. Valeu, valeu a pena. Vale a pena. E no próximo bloco, a gente continua passeando pelo amor de milhares de capixabas. Amor que precisa se unir à técnica para convencer 27 jurados de vários estados. Os próximos quesitos estão chegando e com eles, a paixão de quem coloca o carnaval na avenida. 10, nota, 10. 10, nota, 10. Daqui uma semana, um ano inteiro de dedicação e profissionalismo vai estar na avenida. E espalhados ao longo do sambão, os jurados vão avaliar os nove quesitos técnicos e o primeiro deles a gente conhece agora. O cartão de visitas de toda a escola. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, 7, 8, e 1. Eles carregam o peso de abrir o desfile, de chamar a atenção do público e dizer Lá Vem a Minha Escola. É um peso muito grande, porque é a primeira nota que a escola tem, né? Ela pode fazer a escola cair ou a escola subir. A caminhada de uma comissão de frente é pela avenida do samba. Mas a do George já passou por muitos barracões e quadras. Aos 7 anos de idade, ele já estava por aí, andando no ritmo de uma bateria. Assim, temos um bailarino sambista. Ou então, um sambista bailarino. Quando a gente chega na frente dos jurados, parece que é um outro desfile, porque a tensão é maior, a gente não pode errar nada. Na parte técnica da comissão de frente, os jurados avaliam, sobretudo, a criatividade do coreógrafo, os desenhos coreográficos, a técnica dos bailarinos, e sobretudo, porque é a comissão que traz o enredo da escola pela primeira vez para os jurados. A gente precisa chegar no 10. Então, isso a gente já vem trabalhando desde o primeiro ensaio. A Camila não nasceu no samba, mas no samba se fez. O namor começou tímido, mas hoje é um casamentão. Quando a bateria toca, é uma sensação que para você, parece que o coração sai do tempo. São sete escolas do grupo especial. Em cada uma, mais de mil foliões. Eles estão divididos em comissões, bateria, alas e carros. São eles que dão cor e contam a história de uma escola. Um mundo de sonhos que vira real em mais dois quesitos, fantasias e alegorias. Às vezes, dá uma agonia ver gente montando um carro alegórico, criando uma escultura a partir de uma peça de isopor. Parece que não vai dar certo. Dá medo quando a gente vê um ateliê ainda cheio de tecido, com muita coisa para fazer. Mas quem sabe, sabe. Carnaval é assim. Tanto que a gente, ano passado, estava dando meia-noite, estava dando a hora da escola entrar e nós estávamos fazendo a última fantasia e saímos correndo daqui para poder ver na avenida, para chegar lá, para ver tudo passar em 60 minutos, né? Mas é gratificante, é lindo, é maravilhoso você estar vendo a sua obra de arte lá, o que foi costurado, o que foi feito, é muito prazeroso. Essas mãos que costuram e colam elementos da fantasia são responsáveis por pontos. A fantasia das alas, elas têm que estar em perfeito estado. Todo mundo tem que ser igual. A fantasia tem que estar bem coerente, né? Dentro do enredo e não pode despencar, não pode quebrar, não pode... Nada disso, porque senão perde o ponto mesmo. O jurado vai canetar, com certeza. Pra não dizer que não falei das flores De todos os amores Amores que liberam Saindo do ateliê que fica em Cariacica, o samba chega em Vila Velha. Mas não foram as praias, as paisagens, o charme Canela Verde os responsáveis por trazer o Gildo pra cá. Foi o carnaval mesmo. Ele é especialista em alegorias e veio lá de Parintins pra colocar a sua arte no nosso sambão do povo. Quando eu cheguei aqui eu imaginava que eu ia assim poxa, deve ser bloco, né? Deve ser bloco pra mim trabalhar. Beleza, amém? Eu confesso que quando eu cheguei eu vi o tamanho da escola eu fiquei com medo, né? Tremia as pernas, tremia na base. Depois de escutar uma nota 10 ele nunca mais foi embora e virou um capixaba, um sambista capixaba. O que me surpreendi muito aqui foi essa parte humana de querer um ajudar o outro, de ver a escola bonita, de ver as pessoas felizes também, né? pena que o amor não está nos pontos avaliados pelos jurados. Na hora que a alegoria passa é a técnica dele que é avaliada. Se a gente chegar e a gente desfilar e por causa de um ferrinho aparecendo a gente perde o ponto. O outro ano às vezes é uma coisinha que deixou de pintar perde ponto, né? As alegorias elas precisam estar bem acabadas. Se a alegoria entrou está com problema de ignição o carro não está passando direito também o jurado pode entender que deve tirar pontos. Logo, logo o que ainda é agulha e linha o que ainda é ferro e isopor toma forma. Logo, logo o que não tem cor fica cheio de vida. Aí sim o amor vai fazer toda a diferença. Tudo o que a gente viu até agora é baseado num tema. Cada escola escolhe o seu e vai desenvolvendo ao longo da avenida. São os enredos e é a partir deles que se cria a música o samba-enredo. Já desfilamos na companhia das mais tradicionais figuras de uma escola. Já embarcamos na garra de um dos ritmos mais fortes do mundo. Mas toda essa energia começa assim na leitura pesquisa na busca por informações. Assim bem quieto em casa nasce o que vai trazer vida para todo um desfile. O enredo é a parte mais importante do projeto de carnaval. Ele é o ponto de partida. O enredo ele é o tema que a escola vai abordar naquele ano no seu projeto de carnaval. Para um enredista o maior prazer é ter suas ideias transformadas em desfile. Puro amor. O carnavalesco e o compositor no final conseguiu traduzir exatamente fica emocionado desculpa conseguiu traduzir exatamente a emoção que se queria. Mas como já sabemos é a técnica que é avaliada. Então no desfile de escola de samba o enredo ele é o texto apresentado pela escola ou seja é o assunto o tema que a escola vai abordar na avenida. O enredo também vira música entra na vida dos ritmistas e logo será cantado em forma de samba enredo. Então o samba enredo ele é avaliado de uma forma diferente porque ele é dividido em dois subquesitos o quesito letra e o quesito melodia. E é no gogó no suor e nas vozes inconfundíveis dos intérpretes que o samba enredo ganha personalidade e todas as ideias dos enredistas viram samba e vão embalar milhares de sambistas capixabas. É bem técnico mas dá uma emoção né? Ao longo dos anos o Espírito Santo o Espírito Santo já foi tema de vários enredos tivemos a história dos nossos cantores poetas ruas cidades personagens lendários na avenida através do carnaval a nossa história contada e através de cada ponto conquistado um capixaba é representado. somos quatro milhões com diversas influências rostos nosso povo é um apanhado de culturas ritmos e essa identidade que vem lá da roça de milho ganha brilho regras ganha amor e técnica e leva para a avenida a identidade do Espírito Santo carnaval carnaval doce ilusão dê-me um pouco de magia de perfume fantasia e também de sedução doce ilusão